Hoje o bicho continua pegando! Sabe por quê? Porque na aula passada, tirando as repetições e os pré-requisitos, eu te ensinei 32 notas em apenas 4 minutos de aula. E sabe o que vai acontecer hoje? Hoje eu vou ensinar todas as notas do braço, do violão e da guitarra, usando uma brincadeirinha de criança. Você acredita? Sério! E eu já vi muita gente desistir da parte de solos, muita gente desistir do violão e da guitarra, porque achou essa parte chata. Se você não teve a oportunidade de estudar com um grande professor, de fazer aula numa escola boa, o teu dia, a tua hora é agora. Vem comigo até o final do vídeo, porque hoje eu prometo que você vai decorar tudo. Ah, não perca! Assiste a aula 1 que aparece no balãozinho, porque isso é uma continuação. Combinado? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então, vamos à brincadeirinha de criança, depois a parte geométrica, tá bom? Chega aqui na mão esquerda. Você vai aplicar a brincadeirinha assim, ó. Eu pedi para você memorizar o primeiro shape de Dó. Então, aqui é a nota Dó. Lembra da aula passada, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Veja, dá certinho a melodia dentro das duas retas grandes, tá? Eu pego agora a outra nota Dó. Aplico as duas retas grandes aqui, ó. Então, vai. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Olha aqui para mim. Moleza. Óbvio. Certo? Aí, nós pegamos o outro shape de Dó, que é este aqui. Certo? Eu tenho o Dó aqui, que eu acabei de fazer com você. Certo? E eu tenho o outro Dó aqui, ó. Na quinta casa, terceira corda. Então, aqui vai dar zebra nesse geometrismo. Olha aqui. Mas é uma zebra calculada. Por quê? Porque aqui muda a afinação. Da terceira para a segunda corda, muda os intervalos. Então, você dá uma deslocadinha para frente, assim, ó. Olha aqui, ó. Chega aqui comigo, ó. Dó, Ré, Mi. Seria aqui, né? Aqui seria o Dó, aqui seria o Fá. Certo? Mentira. Na segunda corda só, você desloca para frente. Daí fica assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Eu vou tocar errado. Olha com o ouvido, não deixa, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Não dá certo. Olha aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Olha aqui para mim. Na brincadeirinha de criança e usando o ouvido, o bom senso, você vai decorar tudo, ó. Tá fácil ou tá difícil até aqui? Tá fácil. Tá fácil. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer o outro shape. É esse aqui, o shape de Dó. Na aula passada, eu falei que aqui é nota Dó, aqui é nota Dó, certo? E eu vou ter um outro Dó aqui, ó. Quarta corda, décima casa. Aqui, ó, cria como se fosse um triângulo. Tá vendo? Desenhando o triângulo, esses três pontos aqui, ó, me dá três notas Dó. Então, eu vou aplicar a formulazinha das crianças. Como é que é? Aqui é Dó, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Beleza! Tem o Dó aqui e o Dó aqui com o quarto dedo. Aqui é Dó. Então, eu aplico a fórmula. Olha que fácil, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, 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 Fá. Olha aqui. Fácil ou difícil isso? É fácil. É tremendamente fácil. Tremendamente fácil. Então, eu vou te dar uma referência agora. Na casa 12, eu tenho as mesmas notas da corda solta. Certo? Aqui era Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Aqui também vai ser Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Ok? E nós vamos usar apenas a relação das retas para confirmar o nome de cada nota. Ok? Como que funciona isso? Nós tínhamos feito assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A partir do Lá, aplico a reta pequena. Lá, Si, Dó. E chega a nota Dó. Certo? Isso é estar careca de saber. Casa 8, eu tenho a nota Dó. Eu aplico o quê? A reta grande. Veja só. Dó, Ré, Mi. Opa! Cheguei na casa 12, que tem os dois pontinhos. Então, Mi é igual a Mi da corda solta. Fechou. Tá certo? Agora, olha aqui para mim. A sexta corda tem as mesmas notas da primeira. Então, se você entendeu, a primeira você faz a sexta. Olha aqui, ó. A sexta o quê que é? A sexta corda solta é Mi. Então, eu aplico, ó. Fá, Sol, Lá. A partir do Lá, reta pequena. Lá, Si, Dó. Aqui é Dó. A partir do Dó, reta grande, ó. Dó, Ré, Mi. O Mi da casa 12 é igual o Mi da corda solta. Perfeito! Vamos aqui para a quinta corda. Lá. Lembra que eu tinha feito aqui, ó. Lá, Si, Dó. Na primeira corda. Lá, Si, Dó, reta pequena. Então, olha como é geométrico, ó. Aqui é Lá. Aqui vai ser Si. E aqui Dó, porque é reta pequena. Se aqui é Dó, ó. Dó, Ré, Mi. Reta grande. Se aqui é Mi, eu ando um espaço pequeno. Ando uma casa e que nota que eu vou ter aqui, ó. Na casa 8. Se aqui é Mi, aqui vai ser quem? O Fá. Então, aqui é Fá. Fá, Sol, Lá. Reta grande. Opa! Casa 12, os dois pontinhos. Lá apertado igual. Lá solto. Ah, moleza! Está ficando muito fácil. Vamos para a quarta corda. Aqui eu tenho Ré. Certo? Ora, vamos usar algo que você já conheça. Eu tinha feito aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Acabei de fazer, não foi? Depois, Sol, Lá. Lembra que eu tinha feito isso? Então, veja só. Aqui é Ré. Na quinta casa. Quinta corda, ó. Ré, Mi, Fá. Eu uso uma retinha pequena. Se aqui é Ré, vai ser o mesmo formato, ó. Ré, Mi, Fá. Opa! Como que será o resto, professor? Vai ser o mesmo jeito. Aqui era Fá, Sol, Lá. Aqui é Fá, certo? Fá, Sol, Lá, Reta. Grande. E a partir do Lá, Reta, Pequena. Lá, Si, Dó. Ora, se aqui é Dó na casa 10. Dó, Ré, Mi, certo? Dó, Ré. O Ré vai estar exatamente na casa 12. Então, aqui, Ré. Da casa 12, igual Ré na corda solta. Olha aqui pra mim. Professor, parece que tá meio embolado, meio confuso. Não tá, queridinho. Eu só tô aplicando o conceito das retas. Se você entendeu o conceito das retas, você mata todas as cordas do violão. Tá certo? Veja só. Veja só. Olha só. Terceira corda solta é o Sol. Lembra como é que você fez aqui na primeira corda. Sol, Lá, Si. Dá uma reta grande. Meio tom pra frente, eu tenho o Dó. Isso aqui está careca de saber. Então, isso aqui, na terceira, Sol, reta grande, Lá, aqui é Si. Mais meio tom pra frente, eu acho o Dó. Os Dó estão na quinta casa. Só troquei o dedo. Isso aqui é Dó, reta grande. Ré, Mi. Isso aqui é Mi, anda o meio tom e reta grande de novo. Fá, Sol, Lá. Opa! Cheguei na casa 12 e achei a notinha Sol. Sol apertado igual Sol solto. Olha aqui pra mim. Viu como é fácil? Tá muito complicado? Se tiver complicado, volta o vídeo e simplesmente aplica. Reta grande, reta pequena. Lembra que de Mi, Fá e Si para Dó, eu tenho uma casa, intervalo pequeno. E pronto, Babau resolveu o problema. Professor, como é que eu sei que está certo? Você vai tocar a musiquinha das crianças? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. E se a nota estiver errada, vai fazer plof no teu ouvido. Não tem erro. Fazendo assim, queridinho, queridinha, e praticando por 4 dias consecutivos, 4 minutos por dia, após entender o primeiro vídeo. E este vídeo, eu duvido que até tua avó não vai decorar as notas do braço do violão. Se gostou, dá um like, dá um curtir, dá compartilhar e continua seguindo as aulas. Super abraço do professor Clóvis.